Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi feliz e só canta Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Os pés voando com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu chorei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer deste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia Renovar todas as promessas e me lembrava do que ele fez E palavras de confronto me sentindo Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu É o que espero tomar a lugar pra você beber Lembra do patar do céu onde eu Lembra do caminho no peito do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar